Há 22 anos a família Denega chegou até a propriedade localizada no interior de Severiano de Almeida. Na época se depararam com um pedaço de chão onde só havia mato. Com garra e muita vontade de trabalhar, Odair e Lucimere começaram pela organização do local e no ano seguinte iniciaram na área da suinocultura. Fomos engordando, criando e engordando. A gente de vez em quando matava alguns para o nosso consumo, vinham os parentes e amigos que queriam comprar o salame, as carnes, que na cidade era mais cara. E aí a gente foi criando as ideias de construir a indústria. E já faz dois anos que o nosso sonho se tornou realidade. Com a demanda que era solicitada por conhecidos e quem passava pela localidade, o casal colocou o projeto em prática e iniciou com as atividades da agroindústria de carnes e embutidos. Praticamente a gente faz de tudo, né? Kits, feijoada, torresmo, salame, linguiça, linguiçinha toscana, costelinha, bacon. A família se destaca pela qualidade do produto, visto que todo o processo é realizado na propriedade. Desde o plantio e colheita do milho, ao armazenamento de grãos em silos para alimentação dos animais. Apenas o abate é feito na cidade vizinha, por conta de questões legislativas. A gente planta o grão, colhe, armazena, cria, engorda, suína e daí só leva para bater no frigorífico em Mariana por questões de legalidade, né? E volta para cá para a gente desmanchar as carcaças para vender, né? O Executivo Municipal caminha em passos largos, lado a lado com os agricultores, em busca de novos programas que os beneficiem financeiramente. Agradecer a família Denega por estar se destacando a nível de região, não só em nosso município. Que nem ele muito bem nos colocava, que estamos junto ao município, além do incentivo que a gente deu aqui, de conseguirmos sim o SUSAF pela excelência, pela qualidade dos produtos, dos embutidos Denega, né? Que merecem realmente ir para não só o estado do Rio Grande do Sul e outros estados assim, agregando valor, ganhando dinheiro e fazendo com que outras famílias também sigam esse exemplo e permaneçam no meio rural. Outro ponto positivo na propriedade foi a instalação de uma cisterna de água, que contribuiu muito para a continuidade das atividades no período de estiagem. A gente passou por uma estiagem imensa na região e pequenos detalhes às vezes fazem a diferença. Se obtendo uma cisterna, então, com certeza foi muito útil, né? E é uma aposta do futuro para que sirva de exemplo para todos que estamos assistindo, para quem puder fazer isso, para quem puder armazenar água, para quem puder realmente recuperar as nascentes que façam isso. Questionada sobre o que motiva a família a ir em busca dos sonhos, Lucimere afirma. Tem que ter amor e carinho pelo que a gente faz, né? E isso nos orgulha, vivendo na roça não é fácil, a gente tem dias que não é tudo mar de rosas, né? Mas vamos indo, né? Com o pé firme, sempre no chão, com a cabeça erguida e com o apoio da família, né? Um apoiando o outro que tudo vai dar certo, né? Conforme o casal, mesmo que às vezes pareça difícil, o segredo é a persistência e união da família. É cor atrás que vai dar certo, né? A gente também, no início, parecia ser difícil. Foi difícil, mas conseguimos. Você se uniu bastante como casal. É isso aí, trabalhar junto. Unido, né? Sempre unido, que tudo dá certo. Porque se não adianta um querer puxar para um lado e outro para o outro, que aí não dá certo, né? Tem que ter o apoio da família completamente todo, né? Os filhos que ajudam. A gente sentou um dia de noite, né? Conversando sobre isso daí, né? De fazer a indústria. E daí a gente trocou ideia e a gente viu que ia dar certo. E a gente foi em frente e conseguimos.